E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada em caixaxadrez.com, é nóis. Deixa pra lá. Vamos lá. O layout tá ok. Vamos lá, um CM de Israel, né? Lá vinha da preguiça. Meu óculos foi ficar embaçado agora, né? Essa é a ordem fina contra essa variante. Tá, agora eu tenho que lembrar como é que joga aqui, acho que é a 5 aqui o melhor. Tá, tá. Mas tinha outros lances, agora eu acho que é esse mesmo. Ah, mas eu levo o cavalo por F7, né? Ah não, peraí. Se eu jogar lá, cavalo por F7, eu troco intermediário, né? Cavalo toma dama, toma lá. Aí eu fico ganho, né? Cavalo por F6, toma. Cheque, rei, cavalo. Bispo B5, por exemplo. Ah, eu acho que isso aqui não pode dar certo, não. Cavalo por F7. Bispo toma C4. Cavalo toma D8, bispo toma E2. Cavalo por E6. Na pior, tem bispo B5 também, né? Sei lá. Na pior, eu vou aprender também alguma coisa aqui, né? Eu podia ter jogado um lance, sei lá, bispo E7 e rock. Só que eu gosto de forçar um pouco a barra. O cara tá pensando em cavalo por F7 aqui. Tanto é que ele não o jogou. Agora eu vou tomar lá. E vou jogar... Tá caindo aqui, né? Dama D5, será que é bom? Tá bom. Tinha esse lance aqui que era interessante. O que eu vou fazer? Cara, todo agressivo, hein? Sabe o que eu penso contra esses agressivos, hein? É tudo uma farsa. Tudo uma farsa. Agressividade em excesso é uma farsa. C5. É, ele vai fazer a seguinte manobra. Cavalo B2, cavalo C4. A pergunta é... Isso é emitir o sono? Acho que não. Eu vou fazer um rockzinho. Ele vai passar a dama... E depois a torre também. E depois a torre também. Tá bom? É, tá chato aqui. Não vou mentir, não. Agora ficou um pouquinho chato. É, agora ele tá fazendo a manobra que eu mencionei, né? Vou jogar cavalo C4. Cavalo B6. É o tomo lá, né? E ainda tem essa possibilidade de dama C6 aqui, né? Posso trocar, trocar e fazer o... Dama C6, né? Tá, vou trazer o rei pro centro. Sem nenhum medo, que eu já tô pensando nos finais. Se eu não levar mate, lógico. Se eu levar mate, aí tudo... Tudo foi embora. Eu tenho maioria na ala da dama. Eu acho que não tem ataque na ala do rei. Mas que é negócio, né? Vou ficar esperto aqui. Ele tem um dama C2 ali, que era interessante. Mas ele não viu. Aqui. Não tem juízo, não. Depois eu tenho o bispo G8 aqui. Bispo D8. F8, aliás. Se eu tomar de bispo, ele vai ter dama G4, né? Ah, e cai meu peão também em C5. Então nem posso. Tá, agora esse. Tá tudo tranquilo aqui, favorável. Favorável eu não sei, mas tá tranquilo. C4 quase que era uma boa, né? Ele toma B3... Não, B3 ele vai ter cheque. Então vou levar o rei primeiro. Eu vou esconder o rei. Quer dizer, aqui eu não tô escondendo o rei, né? Mas o meu rei na ala da dama deve estar interessante aqui. Tá, bem. Tá bem intenso aqui o bagulho. Pera aí. Ai, chatice. Quase levando o perpétuo aqui. Tem um peão caindo ali. Levei perpétuo, né? Eu não posso forçar, senão ele vai ter ali, né? É, levei perpétuo. Aqui não dá pra forçar. Se eu forçar esse aqui, eu perco. Caramba, esse cara aí. Aqui eu tô ganho. Ah, não é a dama d5. Era rei c7. Mas tá tenso isso aqui, viu? Isso aqui tá assim. O computador fala que tá ganho, mas... Não sei se é tão ganho assim, não. Não, é ganho, mas... Mas agora, enquanto isso aqui ajeita... Deixa eu arrumar esse negócio aqui do... O que é isso que eu fiz aqui? Pera aí. Como é que... Ah, é aqui, né? Deixa eu ver se... Como é que fica? Sei lá. Mas deixa eu ver. Layout fica mexendo aqui, mas que chatice é. Tô fazendo de errado aqui. Tá, deixa eu ver a abertura aqui. Ó, o melhor lance aqui é cavalo d7 ou bispa 6. Ah, é, bispa 6 aqui. Dá pra jogar, esqueci desse. É, não tem cavalo por f7, né? A linha que eu tava calculando, acho que idiotamente é essa daqui, né? Não, isso aqui com certeza tá errado, né? A rei f7, eu ia jogar rei d8 aqui. E aí bisb5, cavalo aqui. E aí ele joga cavalo d7. Ah, eu tenho uma peça a mais, irmão. E aí... E aí... E aí...